Olá, seja muito bem-vindo ao Somos Gaming, eu sou o Rul, na minha presença tenho aqui o Vítor. Vítor, tudo em forma? Tudo. E estamos aqui para mais um Potalk, hoje sobre o Natal e sobre então os jogos a oferecer no Natal, aqueles jogos que devem receber ou devem esperar muito em receber no Natal. E devem ter aí no sapatinho ou na lista de desejos. Vamos abordar então essa temática, dando os nossos conselhos, falando um bocadinho sobre aqueles jogos que estão mais agora na moda no Natal. Aqueles jogos que é provável receber no Natal, portanto porque a tia, a avó, o tio, o pai, o amigo, o namorado, a namorada viu a publicidade na televisão e achou que esse era o jogo a oferecer. Aqueles jogos também se calhar que vêm nos bundles, portanto vamos falar um bocadinho disso. Alguns jogos se calhar que possam não ser tão familiares e darmos então a nossa opinião, se são bons, se não são bons. E depois darmos então os nossos conceitos, quais os jogos a comprar nesta altura do ano. Também em termos de preços, como também em termos de análise e realmente se eles são bons ou não. Vão estar apoiados pelo site da Gaming Replay, não como apoio, por isso não é o caso aqui, mas sim como uma referência. Portanto, tínhamos que ter uma referência à loja, não é aqui nada de apoio ou o que quer que seja, simplesmente foi a loja que escolhemos. Podia ter sido a Amazon, que já começa a ser também popular em Portugal, podia ser a Vorta, a Fnac, seja o que for. Agora nós não estamos aqui com nenhum compromisso com qualquer tipo de loja. E vou se calhar começar já, para deixar de deixar chorizos, começar já pelo Vitor e a opinião dele. Vitor, qual era o jogo, qual era aquele jogo que tu aconselhavas a comprar este Natal? Eu acho que isso depende um bocado do tipo de plataforma em que tu estás. Eu, no meu caso, como tenho a Xbox One, das consolas desta geração, provavelmente era o Halo, o Halo 5, sem dúvida alguma. Mas também há outros jogos interessantes, por além desse. Há o Fallout 4, que também tenho bastante curiosidade, mas que para já, aos preços que andam, ainda me afasta um bocadito dele. E talvez, como eu também tenho um PC, era capaz de pensar no Dirt Rally, porque ouvi dizer que está muito bom e que é um simulador em condições de rally. Ok, ok. E então, aquele jogo, se calhar, aquele jogo que as pessoas vão receber, há grande probabilidade de receberem, devido ao tal marketing, à tal publicidade de televisão. Qual aquele jogo que achas que, na relação que tem com o marketing, aquele jogo que as pessoas devem ficar contentes se o receberem, e aquele jogo que não devem ficar assim tão contentes se o receberem. Portanto, dos dois lados da moeda, a boa novidade, a boa prenda no sapatinho, e aquela que pode ser eventualmente uma má prenda no sapatinho, sendo que, atenção, é tudo a nossa opinião, e tudo isto aqui no mundo dos videojogos é relativo, porque há jogos que agradam a gregos e outros que agradam a trajetos. É, por acaso, assim um bocado, olha, eu sou-te sincero, se, em termos de, do jogo que eu acho que, não me falo de mim, se alguém me oferecesse Forza Motorsport 6, neste momento, eu acho que me dava uma coisinha má, porque, eu adoro Forza, mas senti uma desilusão enorme quando experimentei o 6, e se de repente voltasse a ter o 6 à minha frente, eu acho que me dava assim uma coisinha má, uma coisinha triste. Apesar de ser... Lá está, e aqui estamos a ver, estamos a falar de um jogo que teve uma média de análises, de reviews, de 9, e que tu não ias gostar, estás a ver? E apesar de ter, lá está, ainda por cima sou, normalmente, eu até me considerava um fã, tanto do Gran Turismo como do Forza, mas para mim Forza era, tipo, uma xbox, e Forza tem que lá estar, não há dúvida nenhuma, e eu sinto que o Forza 5 foi para mim, provavelmente, o Forza pior, mas eu acabei por me afeiçoar ao jogo, independentemente das falhas que ele tinha, acabei por gostar, porque o jogo, em termos de mecânicas e tudo, estava muito bom. O 6 eu senti que estava a dar 70 euros, ou 60, não interessa, conforme o preço onde se comprava na altura, senti que estava a jogar Forza 5 na mesma, com chuva e noite, basicamente, foi o que eu senti, e, epá, para isso tinha ficado no 5. E aquele que tu ias mesmo, ia-te dar então um sorriso, orelha, orelha? Provavelmente, o Mad Max. É? Se eu te sincero. Ah, então isto é uma alternativa, é aqui uma escolha alternativa. Interessante, tu virás quase aqui as escolhas ao contrário, e é surpreendente, portanto, esta tua opinião é bastante surpreendente. Me explica já agora, porquê então o Mad Max? Porque, assim, primeiro eu sou um grande fada dos filmes, do Mad Max, porque, apesar dos filmes terem aquele gore todo, aquelas cenas todas maradas, a parte central dos filmes sempre foi os carros, independentemente do resto, e eu, como grande fada de carros, põe-me um carro daqueles, mundo aberto, com uma história interessante atrás, e eu, epá, não dá hipótese. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de o ter, mas tive a oportunidade de experimentá-lo quando fui à Comic Con, e eu gostei imenso. Achei que o jogo estava muito porrer. E, sinceramente, se este Natal estivesse na meinha, epá, era muito bom. Muito, muito interessante. Portanto, a tua opinião foi muito interessante. Vamos, então, agora, diretamente à Gaming Replay e ver aqui, então, o que é que temos aqui, o que é que podem ser boas ofertas, o que é que podem ser, então, más ofertas, numa opinião geral, baseada também nas análises, nas reviews, baseada na opinião geral dos gamers. Portanto, temos aqui na página inicial alguns descontos, algumas promoções. Começamos logo aqui pelo Until Dawn, que está a 30 euros, e é um jogo que teve uma média de 8, portanto, de 1 a 10. É um jogo baseado, então, em quick time event, portanto, jogo baseado em história. Não é aquele típico de jogos de ação. É um jogo parado, quando temos que ter opções da história, se queremos ir por um lado, se queremos ir para o outro. Também com um pouco de terror, ou muito de terror, até. E é aqui uma boa escolha, portanto, seria aqui uma boa prenda para aqueles jogadores que gostam deste tipo de jogos. Mas, para aqueles jogadores que realmente são contra este tipo de jogos, que é um género muito específico, poderia ser até uma desilusão, exatamente, e poderia ser aqui uma desilusão, este exclusivo da PS4, que também está, que se encontra em português. Depois temos um jogo que é muito, muito provável terem no sapatinho, portanto, para aqueles que fizeram compras através da televisão, portanto, olharam muito para a publicidade, que é o Fallout 4, um dos grandes lançamentos do ano, e que está um excelente jogo. E, aqueles que receberem este jogo, não podem ficar tristes, nem desiludidos, porque é, sem dúvida alguma, um jogo que merece ser jogado, se estiverem, então, no sapatinho, e, de certeza, que vão encontrar aspectos positivos. Podem não gostar, até, pode não ser a vossa praia, mas, ao contrário do Ultimate Down, que é um jogo muito mais característico, muito mais específico, o Fallout 4, não. O Fallout 4 acaba por ser um open world, que vai, de certeza, ter uma coisa ou outra que vão gostar, nem que seja a história, ou a liberdade, ou até aquela espécie de Sims, ou de Minecraft, onde podem construir ali uma pequena aldeia. E, portanto, vai haver muitos aspectos que vão poder ter oportunidade, então, de criar uma ligação, ou de gostar. E, portanto, é um jogo que merece, sem dúvida alguma, ser jogado, se tiver no sapatinho, neste Natal. Depois, temos aqui, também, na primeira página, o Call of Duty Black Ops 3. Também é um daqueles jogos de televisão, portanto, aqueles jogos que estão sempre a passar, estão sempre a passar a publicidade, tem um marketing muito forte. E, aqui, também, um jogo que acaba por ser popular, um jogo comercial, um jogo que vai ser do agrado de muita gente, e, de certeza, que está na lista de desejos de muita gente. É um jogo que não teve grandes, não teve, em termos de análise, umas notas, nada, do outro mundo. Portanto, dentro da onda dos 7, 8. Mas, Call of Duty é Call of Duty, e, para quem gosta, vai continuar a gostar. Para quem não gosta, provavelmente, também, não é deste que vai passar, vai entrar no barco da série Call of Duty. Temos o Uncharted também, o Uncharted Collection, portanto, aqui, uma edição especial, a 60€, e, sem dúvida alguma, para quem ainda não jogou o Uncharted, na PlayStation 3, deve fazê-lo. Para quem gosta de jogos de aventura, estilo Indiana Jones, deve fazê-lo, então, para estar mais preparado para o que vem, que será, então, o Uncharted 4, que irá sair em 2016. Temos, pois, aqui embaixo, algo que o Vítor também nos pode falar, que é o Rare Replay, coleção aqui para a Xbox One. E, Vítor, aconselhavas, então, este jogo? Aconselho para dois tipos de pessoas diferentes. Ou para alguém que jogou, e falo dos jogos mais antigos, porque os da Xbox 360, provavelmente, a maior parte das pessoas, ou jogou ou já soube alguma coisa sobre eles. Mas aconselho para quem gosta de jogos, assim, no estilo mais retro, ou que tem curiosidade de experimentar a ver como é que os jogos evoluíram ao longo do tempo, pelo menos o Scarher fez. E há aquele tipo de pessoa que, epá, tem curiosidade, e não sei muito bem o que jogar com amigos em casa, e assim, acho que é um jogo porreiro, porque tem muitos jogos disponíveis nesta compilação, que são muito bons para jogar a duas pessoas, e mesmo a três ou a quatro, e é o tipo de pessoas que eu acho que se recomenda. Principalmente tendo em conta que o jogo agora entra a 25, 30 euros. Exatamente, 25 euros. Acho que é um bom... O preço é bom para aquilo que vem, não é? São 30 jogos por... É um euro por jogo, basicamente. E, portanto, isto também para o público mais jovem, portanto, uma excelente prenda também para quem possuir uma Xbox One. Depois temos aqui dois jogos que são absolutamente... têm absolutamente uma marca muito forte. Estamos a falar, então, de Star Wars Battlefront, que agora está muito na moda devido ao filme que saiu. E o jogo em si está um bom jogo. Já tivemos, já passados aqui no Somos Gaming, portanto, em dois episódios da série Play Now, e um deles também com o Vitor, e onde tirámos conclusões positivas. Portanto, está um bom jogo, não está nada do outro mundo. Está um jogo também muito característico no sentido de ser Star Wars, e no sentido de ser apenas um jogo para jogar online. É um Battlefield com o tema de Star Wars. Exatamente. Sem o tão single player, sendo que o single player também no Battlefield nunca foi muito importante. Mas tem características muito fortes, como a questão de todo o cenário Star Wars estar muito bem conseguido, em termos de banda sonora, em termos de ambiente, está muito, muito bem conseguido. E depois, é um jogo que, em termos gráficos, é um dos, uma das grandes, dos grandes pontos altos de 2015. Foi o jogo, na minha opinião, que mais, que mais surpreendeu a nível gráfico. Está mesmo algo fantástico, e mesmo para limpar a vista, não há nada melhor que Star Wars Battlefront. E depois, temos então, o jogo do ano, The Witcher 3, Wild Hunt, que se encontra a 45 euros. Depois, temos até o DLC, que está a 20 euros. E este é um must, portanto, é um jogo obrigatório para os fãs de RPGs, para os fãs de uma boa história, de um mundo aberto, de uma boa aventura, da Witcher 3. Portanto, palavras para quê? Tantos prémios que ganhou, considerado o jogo do ano, pela Game Awards 2015. Há para PC, há para Xbox One, há para Playstation 4. Sem dúvida alguma, um jogo obrigatório a ter, para aqueles que são fãs daquilo que eu disse anteriormente. E, sem dúvida alguma, é o grande jogo do ano. Não há muito a dizer sobre isso. Aqui, que está quase, está quase, como é que é dizer? Não está quase ao nível. Está quase ao nível, mas por cima do Fallout 4. Este aqui, se calhar, ao contrário do Fallout 4, que vão encontrar só pequenas coisas, vão encontrar algumas coisas que desagradam. Acho que este aqui, todo o jogo vai agradar. pode é não ter alguma ligação em termos de história, para quem não jogou os outros da Witcher, sendo que também não é muito grave. E pode ter um grande problema, mas isto que são quase todos os jogos que são em mundo aberto, que é não ter tempo para o jogar. Esse pode ser um problema grave. Do resto, é um jogo muito bom. Um tema grave e até pode ser um bom tema para um futuro podcast. É verdade. Em relação a tempo e vício. Pronto, e ao abordarmos aqui alguns jogos aqui nesta primeira página da Gaming Replay, que está aqui, que está aqui na Gaming Replay e também está nas outras lojas, sem dúvida. Temos aqui também algumas promoções de edições especiais. Temos aqui, por exemplo, a edição especial do Far Cry 4. Um jogo também engraçado para jogar, sem dúvida, que ainda não jogou. Também o Just Cause 3. O Just Cause 3. Mas é um jogo mais de nicho também. Sim, sendo que eu aqui o Just Cause, opinião pessoal, atenção, ele teria muita, muita atenção com o Just Cause. Just Cause tem muitos problemas técnicos. Não sei se já estão resolvidos. Mas por acaso, lá está. Normalmente as pessoas que estão interessadas no Just Cause, penso que se... Fale por mim, não é? Mas acho que é pessoas que jogaram o 1 e o 2 e que gostaram. Porque tanto o 1 como o 2 como agora o Novo têm bastantes problemas técnicos e isso não impediu o pessoal de gostar. E é exatamente o que eu quero chegar. Ainda bem que disseste isso para poder então justificar a minha opinião seguinte, que é um jogo que pode enganar à partida. Aqueles que não jogaram os outros jogos podem olhar para o Just Cause como se calhar uma alternativa ao GTA. Podem olhar para o Just Cause como um grande jogo em mundo aberto com grandes gráficos. Mas não é bem assim. O Just Cause é um jogo que se tem que perceber, que se tem que... que se tem que ter uma mentalidade diferente, que se tem uma preparação diferente para também, por exemplo, não levar o jogo a sério. Porque quem vai jogar a Just Cause, à espera que seja o rival do GTA V ou um grande jogo para competir com os outros jogos em mundo aberto, pode jogar ali e ficar desiludido. Porque ver que realmente o jogo é muita palhaçada, falha muito a nível técnico, até pouco realista. E isso teria que cometer então, não teria que o estado de espírito certo para jogar este tipo de jogo. Este jogo é um jogo para jogar então, para quem conhece os outros, já sabe o que é que vai. Vai ao terceiro título, vai seguir a mesma linha dos outros dois. e para quem não conhece quem não conhece os outros dois. Tem que simplesmente preparar-se para um jogo que não se leva a sério, um jogo que aposta simplesmente na diversão e é simplesmente para estar ali, para passar umas boas horas, uns bons momentos, naquele mundo aberto, maluco, com uma história maluca, com uma personagem aventureira. Over the top, como dizem os nossos amigos. Exatamente. Pronto, exatamente. E portanto, é um jogo perigoso, porque tem este lado que pode não ser compreendido por muitas pessoas mas que é um jogo que também foi um dos grandes lançamentos agora do fim do ano, nomeadamente deste mês de dezembro e que também se encontra na Gaming Replay e também com uma edição de colecionador com uma arma que é bastante utilizada no jogo. Depois, para PC, que se calhar foi o que falámos menos, não é? Temos aqui então o Football Manager 2015, 2015, 2016, que dispensa qualquer tipo de apresentação, continua com um nível muito alto, com uma qualidade muito alta, como nos tem habituado o Football Manager em 2006, é sem dúvida alguma porque também a concorrência é nula, o melhor jogo, o melhor simulador de treinadores do mercado, em português, também é sempre de louvar, com uma base de dados incrível, algumas novidades este ano, e pronto, e para PC, para quem gosta então de futebol, para quem gosta de jogos de simuladores de treinadores, portanto, é sem dúvida alguma também um jogo obrigatório a ter, e é um jogo que em Portugal é muito famoso, e sem dúvida alguma de uma forma justa, porque é um grande, grande jogo. Pronto, e acho que está tudo dito. Podemos, podemos dar, podemos dar, provavelmente se tivéssemos aqui o Solvay, seria ele a dizer isto, mas... Ah, a Nintendo, ah sim, mas... Para quem tem a Nintendo, eu diria que para a Wii U, para as outras, para a 3DS ou para a 2DS, eu não falo porque não estou dentro do assunto, mas para a Wii U, acho que o título que toda a gente espera receber é sem dúvida o Shadow Blade Chronicles. Acho que tem um mundo fantástico, um mundo enorme, sendo que não é tão grande como as pessoas, algumas querem fazer parecer, portanto, há comparação com o The Witcher e essas coisas todas, acho que é sempre um caminho errado de se abordar, os jogos não são iguais, as plataformas são diferentes, o Shadow Blade não procura a mesma coisa que o The Witcher, portanto, não façam essas comparações que é sempre entrar em dimensões completamente diferentes. É um jogo enorme e é um jogo muito característico da Nintendo e sem dúvida alguma, também um dos grandes lançamentos. Para a 3DS, não está cá o Salvemos, estou cá, eu que também tenho 3DS, comprei há pouco tempo o Monster Hunter 4, portanto, em termos de RPG e um jogo que se calhar que queiram ficar entretidos durante muitas horas, é um jogo, é um bom jogo a ter, é um bom jogo a comprar e agora também temos da parte da Nintendo aquelas promoções ou aqueles clássicos que estão a 20€, temos por exemplo o Zelda, Link Between Worlds, que está a 20€ e para quem não tem, para quem gostava de ter, é uma excelente oportunidade para poder jogar um dos melhores Eldas de sempre e pronto, e depois os outros jogos para a Nintendo, os Pokémons, isso tudo, acabam sempre por serem bons jogos ou os Marios e pena aqui que a Nintendo continua a ter, pronto, tem agora esta questão dos clássicos, mas continua a ter pouca flexibilidade em termos de preços, é pena, porque há muitos bons jogos é um dos grandes problemas a jogar, mas há jogos também que depois acabam por não ter essa flexibilidade de preços e as pessoas acabam por esperar muito tempo até os poderes jogar por um preço mais barato. Mas também tens o outro lado da moeda, porque tu compras um jogo da Nintendo e se calhar daqui a 5, 6, 7 anos vale tu mesmo ou mais. Exatamente, pois esse aspecto acaba por ser também um aspecto positivo e pronto. Pronto, acho que abordámos assim todas as consolas, tínhamos esquecido aqui na Nintendo, peço desculpa, mas já está aqui, por exemplo, temos aqui, eu tenho na Game Replay o Link Between Worlds está a 44 euros ainda, aconselho a verem na FNAC, por exemplo, que está a 20 euros e é sem dúvida alguma um excelente jogo por esse preço então é um must também. Também temos o Shadow Blade Chronicles para a 3DS, mas o que a gente estávamos a falar do Bune Gigante é o da versão da Wii, é o versão da Wii U. Até porque o da 3DS é o equivalente ao primeiro que saiu na Wii, não é? Portanto, não é o mesmo jogo. não confundir, o que estávamos a falar era o da Wii U e depois temos também o Super Mario Maker que é um jogo também que está muito na moda, que está a ter também muito boa publicidade e que é um jogo para quem gosta então, daquele estilo de Minecraft, para quem gosta de construir isto no universo Mario, é um jogo também muito engraçado. Até e depois também a questão da família, se procura um jogo para jogar com a família, um jogo mais para um público, mais jovem também, estes jogos estes jogos do Mario são sempre boas escolhas e com o Mario Maker temos aqui um bom jogo que saiu em 2015. E pronto, depois temos os Amiibos também, que são sempre boas prendas, entre outras coisas. E pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Vitor? Penso que se falou mais ou menos de tudo. Podia acrescentar um jogo que por acaso nós não falámos, mas até até podíamos tê-lo feito que provavelmente muita gente se calhar também está interessada que é o Need for Speed mas fora isso penso que abordámos mais ou menos tudo. Sim, jogos de corridas temos portanto o Forza que é atenção que temos o Forza 2 e o Horizon também. Exato. Também é sempre um bom jogo que se encontra agora um preço mais barato. Temos então o Drive Club. Muita atenção ao Drive Club. Nós iremos fazer uma série de um episódio de Play Now com o Drive Club porque o Drive Club de hoje não é o mesmo Drive Club que saiu há uns meses atrás não, há um ano atrás. Eu diria que o Drive Club agora é um jogo que se recomenda. Exatamente, está a um preço absolutamente oferecido desculpem a expressão está quase oferecido está muito barato. Se você arranjar entre 10 e 20 euros Exatamente, em segunda mão já se consegue arranjar se calhar um preço muito, muito, muito barato novo, normal está por volta que está na casa dos 20 e poucos euros os estúdios da Evolution se não me engano que é os estúdios do Drive Club não param de fazer atualizações fazem atualizações todos os meses o jogo tecnicamente não tem problema já portanto já está tudo resolvido e tem tido os estúdios então no Drive Club têm tido grande dedicação a colocar então o conteúdo todos os meses e neste momento estamos parando está aqui a 20 encontrei aqui está a 20 euros em português portanto é um negócio bastante bom aliás mesmo para quem não gosta de jogos de carros eu acho que para quem tem uma Playstation 4 é um daqueles exclusivos que devem experimentar porque também é um estilo mais acessível não é uma simulação é uma coisa mais arcade e acho que é uma boa experiência realmente exatamente temos aqui o Drive Club para a PS4 temos os Forzas quem gosta mais de simulador o 6 quem gosta mais de arcade o Horizon para a Xbox e portanto são jogos dentro das corridas muito bons depois temos o Need for Speed para quem que já é multiplataformas para quem também procura um jogo ao estilo de Need for Speed Need for Speed é uma marca gigante que é que se pode dizer mais de novidades em relação ao Need for Speed e a Need for Speed está mais parecida ao Underground nós abordámos esses aspectos no episódio de Play Now que fizemos sobre o Need for Speed portanto também está aí e podem então adquirir esse já para todas as plataformas inclusive para PC e pronto penso que agora sim está tudo dito agradeço até a presença do Vitor que e a sua opinião sempre muito importante e pronto espero que tenham gostado desejo então a todos um bom Natal a ti também Vitor obrigado novamente e para os nossos viewers também pronto e está bom por hoje Tchau